Em meio a quase sete décadas de exploração espacial, nosso entorno planetário se tornou um verdadeiro depósito de detritos, com satélites inativos e fragmentos de foguetes à deriva. Mas a limpeza espacial finalmente começa, com uma missão pioneira da Astroscale Japan, ou Japão. Dá só uma olhada como são feitos esses trabalhos. Desde o histórico lançamento do primeiro satélite pela Rússia, a órbita terrestre vem acumulando detritos, transformando-se em uma zona repleta de perigos potenciais para futuras missões espaciais e satélites em funcionamento. Para enfrentar esse desafio crescente, a empresa Astroscale Japan iniciou a missão Adras-J, um projeto ambicioso que marca o primeiro esforço significativo para limpar os restos espaciais que cercam o nosso planeta. Ela já vem operando desde fevereiro, tendo como alvo o estágio superior de um foguete japonês H-2A. Esse objeto, com 11 metros de comprimento e 3 toneladas de peso, flutua sem controle e sem emitir sinais, ou seja, um desafio particularmente complicado para a missão. Sem qualquer equipamento para facilitar a detecção ou acoplamento e potencialmente danificado por colisões anteriores, esse detrito representa um teste crítico para a tecnologia de remoção espacial da Astroscale. A missão Adras-J irá não apenas tentar localizar e caracterizar esse objeto à deriva, mas também demonstrar a capacidade de manter uma distância constante dele. Dentre as novas informações sobre o andamento desse trabalho, está a captura de imagens da chamada Viscamp, que registrou com sucesso, e lá no espaço, cenas do nosso planeta. Bom, e a matéria escura é um dos grandes mistérios do universo. Há décadas, a ciência tenta entender melhor esse elemento, que compõe boa parte do cosmos, mas se mantém invisível aos nossos olhos. Agora uma hipótese joga uma nova luz às discussões. Vamos ver. Os astrônomos podem ter uma nova ferramenta para descobrir mais sobre a matéria escura, um dos maiores mistérios do universo. São as estrelas de Axion, objetos cósmicos altamente instáveis e explosivos. Uma pesquisa publicada na revista Physical Review D, revela que, quando um tipo específico de partícula elementar se agrupa, produz as estrelas de Axion com resultados explosivos, incluindo as poderosas supernovas. Esse processo, por sua vez, aquece o universo e deixa uma marca na história cósmica, podendo ser encontrada mesmo depois de muito tempo. Segundo os pesquisadores, isso ajuda no estudo da matéria escura, porque permite direcionar os instrumentos de pesquisa para regiões específicas, onde seria possível encontrar essas marcas de estrelas de Axions. A relação entre isso e a matéria escura pode parecer confusa. Mas vamos lá. Acredita-se que a maioria das galáxias tem a matéria escura ao redor, e se a matéria escura realmente for composta por Axions, implicaria a existência de regiões cheias dessas partículas no cosmos. Quando elas se agrupam, formam as estrelas. Basicamente, os cientistas fariam o caminho ao contrário para encontrar a matéria escura partindo dos rastros das explosões das estrelas. Essa busca inversa aconteceria usando ondas de rádio já conhecidas, que poderiam confirmar ou não a existência de matéria escura. Os detalhes sobre esse interessante estudo estão numa matéria especial em nosso site, olhardigital.com.br. Vale a pena conferir.